Música Bem-vindos ao Machu Pé do Preto Especial No programa de hoje eu quero falar sobre o Pantera Negra A fase do Tana Rizicoltz, os encadernados 3 e 4 Aproveitar que o quinto foi lançado recentemente Atrasado pra caramba e extremamente caro Mas esses dois que também aumentaram de preço Aqui eu vou começar o vídeo assim O Pantera Negra, ele é um personagem muito legal Tá numa fase sensacional do Tana Rizicoltz Ele é um jornalista, autor de best-sellers E que trabalhou antes do Pantera com o Capitão América Numa fase bastante interessante E quando ele pegou o Pantera Ele começou a desenvolver mais a história de Wakanda A parte política e social E a relação A relação política dentro do país de Wakanda Inclusive teve uma revolução E agora o rei não é tão soberano assim Existia um conselho e tal Isso no primeiro arco Os dois primeiros encadernados foram lançados aqui Pela Panini em Capadura Ele vem, as histórias são logo depois de Guerra Secretas Então já tem bastante tempo As doze primeiras edições em dois encadernados Que foram lançadas na faixa de vinte e quatro Vinte e seis reais, mais ou menos Beleza Passou-se um tempo A Panini lançou o volume três O que seria o volume três Mas é o livro um dos Vingadores do Novo Mundo É o segundo arco E aí depois lançou esse daqui Vingadores do Novo Mundo volume dois Aqui tem as edições Treze a dezoito E depois a Cento e sessenta e seis A cento e setenta e dois Isso porque teve aquela fase do Acho que se chama Generations Já esqueci o nome Mas que Geração Marvel Alguma coisa assim Que eles Todos os títulos Marvel Eles somaram tudo Acabou com todos os volumes E foram para o volume um Para ver qual que era o total de edições Que tinha cada uma dessas Desses personagens Mas isso já faz Um tempo considerável E eu demorei muito para ler Porque dos vinte e vinte e quatro reais Pulou para quarenta e seis reais Os encadernados Então eu fui esperar Vamos lá Anos e anos esperando uma promoção Eu acho que o Esse do Pantera Negra Que eu comprei agora Nessas últimas promoções Em maio Ele já está há mais de um ano Já foi lançada há mais de um ano E enfim Demorou tudo isso Porque eu precisava Eu não ia pagar Quarenta e seis reais na edição E aí o que que tem? A Panini Ela vem e lança O próximo O próximo arco Do personagem Que é Toda Wakanda No espaço Eu não sei Falam muito bem Da história Nos Estados Unidos Mas aqui no Brasil Eles lançaram Um encadernado De cento e quarenta páginas Por sessenta e nove reais Pulou de vinte e quatro Para quarenta e seis De quarenta e seis Para sessenta e nove Não Nada justifica esse preço E colocar esse preço Simplesmente Impede as pessoas de ler Assim Não é a beleza Cada um compra Se você tem dinheiro Você compra Não Você tem que dar acessibilidade Para o produto Depois não vem falar Que não vendeu A Pantera Negra Ninguém gosta Do Pantera Negra Porque ninguém leu Ninguém leu Porque não tem Não dá para comprar Quando sair Por metade do valor Ainda vai estar caro Ainda vai estar Trinta Mais de trinta reais Cento e vinte páginas Não Nada justifica E provavelmente Sessenta e nove reais Que está agora Os volumes dois e três Dessa nova fase Do personagem Ainda contando a Raysicotes Vão ser lançados Não sei Bem eu vi lá No Vinicius Dois quadrinhos Ele também reclamou Dessa questão do preço E ele fez uma Hashtag Wakanda para todos Eu faço coro Junto com ele Para Se vocês estiverem vendo Esse vídeo Coloquem E mesmo se vocês Não forem comprar Coloquem todos os comentários Da Panini Wakanda para todos É uma forma de De reclamar Uma forma de reclamação Uma forma de Protestar Contra esse preço abusível Se vai Mudar alguma coisa Provavelmente não Mas talvez Se muita gente Ficar reclamando Ficar enchendo o saco Deles Talvez eles Façam uma Revisão de preços O que eu espero Que ocorra Porque Simplesmente Eles vão acabar Com o título No Brasil Com isso Mas passando Essa grande Introdução De reclamação A história Do Pantera Negra Foi super legal Aqui eu estou lendo São 12 13 edições Do personagem Que vai contar Esse arco Do Vingadores Vingadores do Novo Mundo Focado em Wakanda No Pantera Negra E ele Se envolvendo Com Uns questionamentos Sobre divindades Sobre A herança Cultural De Wakanda E O que é o O que é o Wakanda Para esse Para esse Novo Mundo E são discussões Muito Interessantes E pautadas Sempre Discussões filosóficas Mas pautadas Muitas vezes Na ação Uma personagem Recorrente Na verdade Uma das Secundárias Protagonistas É a Ororo Ela é uma deusa Ela é tratada Como uma deusa Aqui E a grande Discussão É justamente Sobre os Antigos Deuses De Wakanda Os Orixás Que fazem parte Do passado Da criação Da cultura De Wakanda Eles Eram os Patronos Protetores Do Do país Provavelmente Eles Desapareceram Muitos Deixaram de acreditar Muitas pessoas Deixaram de acreditar Mas o que faz Essa Surge Essa ideia Que eles desapareceram É que alguns portais Começam a Surgir Em Wakanda E de lá Saem várias Antigas criaturas Que teoricamente Foram expulsas Por esses Orixás Por esses Que são os Deuses De Wakanda Então a gente tem Essas Primeiras que surgem São tipo Serpentes Com seis braços Extremamente Guerreiras Tem uns Anansi Tem uns Insetos Gigantes Um tipo de Homens Não homens Das cavernas Tipo yetes Que aparecem Cada um Em regiões Diferentes Do Do território Wakandano Aqui um pouco Mostrando um pouco Mais Da arte E aí então A gente acompanha Justamente Esses Questionamentos Do Tchala Em relação As suas crenças Em relação As suas tradições Esses antigos Deuses Que sempre foram Portos seguros De Wakanda Eles parecem Ter abandonado O país Mas com o desenvolvimento Com o conhecimento De outras Mais do passado Do que aconteceu Por que que Essas criaturas Que são chamadas De precursores Criaturas anteriores Aos orixás Elas estão Reaparecendo A gente descobre Que as criaturas Viviam Em paz Em Wakanda Começaram A ter uma troca Amigável Com os humanos Que chegaram depois Até que A ganância Humana Se Sobressaiu E aí os humanos Começaram A maltratar E expulsar As criaturas Entraram em guerra E esses orixás Nada mais são Que pessoas Que se despontaram Que se destacaram Entre os humanos Que expulsaram Justamente as criaturas Para uma Realidade paralela Então isso Põe em questão Até Quem são esses orixás Que até então Eram tratados Como deuses Responsáveis Pela paz De Wakanda Mas eles também Foram responsáveis Pela guerra Com essas outras Criaturas místicas Em paralelo com isso A gente tem a Aurora Aparecendo Antes de participar Dos X-Men Como os poderes dela E como ela era Tratada como deusa Por algumas Populações Essa adoração Que ela recebia Também carregava ela Com poderes Mais fortes Ela deixava ela Mais forte De uma forma ou de outra Isso não é Explicado necessariamente Se ela tem Poderes divinos Ou não Mas tudo leva A crer que tem E outro deus Que aparece Já para o segundo encadernado E aqui Poderia ser um spoiler Mas a capa do segundo encadernado Indica isso É o Garra Sônica Que ele Com o tempo E com as tecnologias Com a pesquisa Que ele desenvolve Inclusive com Um antibibranium Que é mencionado aqui Os poderes dele Crescem tanto Que ele é Simplesmente o som Ele é Ele vira o som Não só Uma entidade do som Então ele consegue Conhecer Passado Presente Futuro Criar Cada vez melhor As criaturas Sonoras Que ele cria Os construtos sonoros Que ele cria São cada vez mais Reais E esse seria Um outro deus Que estaria nascendo Deuses novos Que estão surgindo Sejam de poderes naturais Sejam de poderes Tecnológicos Então Todo esse Arco Do Tannis e Coates Vai trabalhar justamente Qual que são Qual que é o poder Da divindade O que é uma divindade O que não é Qual que é o papel Da tecnologia E se a tecnologia Influencia ou não Na criação De novos deuses Ou O que são deuses Esse é o grande Questionamento Aqui um pouco Da arte E a gente tem Todo um desenvolvimento Bastante interessante Inclusive Com o aparecimento De um Enorme inimigo Dos X-Men Especificamente Da Aurora Que vai aparecer Ao longo da história Eu sei que eu li isso Aqui muito rápido Não porque tem pouco texto Mas porque a leitura É muito agradável São personagens Que eu não estou familiarizado Eu conheço a Shuri Conheço a Pantera Negra Estou lendo Sobre as Dora Milaje De outras Das edições passadas Mas o Pantera Negra E todo esse Universo de Wakanda Ele nunca foi Tão bem Trabalhado Como aqui Nessa fase Do Tannis e Coates Infelizmente A gente tem Essa questão Do preço E outra coisa Que acho que não vai dar Para ver aqui Nessa No vídeo Mas a segunda edição Essa Vingadores do Novo Mundo Livro 2 Tem vários problemas De impressão Da Paninha Então Como se a página Tivesse corrido E tivesse sido impresso Duas vezes Então em muitos momentos A gente não lê Não lê o que está acontecendo Como não está Muito difícil De leitura Aqui Não sei se vai Vai dar para perceber Mas é Puts O negócio Eles aumentam O valor Do encadernado Para caramba E ter um trabalho Horrível De impressão Então Vale a pena comprar Pela história É uma história Muito legal Mas De alguma forma Eles tem que baixar O preço Do Pantera Negra Senão o personagem Vai simplesmente Parar de ser lido Vai desaparecer Dos nossos Ninguém mais vai A Paninha Não vai mais lançar Porque ninguém vai estar comprando O personagem Por culpa Não dos leitores Não adianta culpar O leitor Não nesse caso Pelo menos Mas por culpa Justamente Da editora Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o chapéu do Presto Facebook Me sigam no Instagram Na robo Presto Gaudio E comentem Se vocês estão lendo Pantera Negra Se não estão Compraram já O novo volume Ou não Me contem Se vocês estão gostando Do Taneriz e Coates A gente conversa Nos comentários Coloque a hashtag Wakanda para todos Em todas as postagens Da Paninha E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos